Filho de um padre com uma escrava de 15 anos, José do Patrocínio nasceu em Campos em 9 de outubro de 1853 e foi mais um dos que se dedicou a vida inteira a combater a escravidão no Brasil. É Pilatos lá na Bíblia quem os diz E também faleceu por ter pescoço, fui infeliz, autor da guinotina de Paris Apesar de não ter sido reconhecido como filho do padre João Carlos Monteiro, José do Patrocínio viveu livre na fazenda na qual a sua mãe era escrava, Justino do Espírito Santo. Lá ele viu como que era a exploração e a situação de vida dos demais escravos. Revoltado com esta situação, ele decide sair da fazenda quando completa 14 anos e vai trabalhar como servente de pedreiro no Rio de Janeiro. Ele junta dinheiro e começa a estudar farmácia. Só que neste tempo ele cria um jornal estudantil e começa a se interessar pela área de jornalismo, pela possibilidade de escrever contra a escravidão. Se tornando cada vez mais conhecido, ele cria os Ferrões, que era uma publicação satírica e polêmica para aquele período. Mais tarde, ele compra também o Gazeta da Tarde e passa a escrever cada vez mais textos favoráveis à abolição e atacando a política escravocrata. Só que a atuação não se resumia à escrita. Ele também organizava diversas conferências públicas, ajudava nas fugas dos escravos e também organizava grupos abolicionistas, com muitos outros famosos, como por exemplo Joaquim Nabucco, que já falamos aqui no canal. Através destas organizações, ele também planejava eventos que as arrecadava a fundos, tanto para comprar a liberdade de escravos, como também ajudar na fuga de tantos outros e também para manter os quilombos firmes. Quando a Lei Áurea é assinada, José do Patrocínio então vira um fiel seguidor à Princesa Isabel, sendo chamado de Isabelista. Isso porque ele acredita que a Princesa Isabel foi a principal responsável pela abolição dos escravos. Ele passa a defender então o terceiro reinado, com a Princesa Isabel substituindo Dom Pedro II. Esse culto era tão forte que ele é acusado inclusive de criar uma guarda negra, na qual escravos libertos atacavam movimentos republicanos neste período. Este pensamento levando em consideração que os ex-escravos estavam vivendo em condições de miséria, afinal não houve nenhuma proposta para recolocá-los na sociedade, isso faz com que muitos abolicionistas comecem a se afastar de José do Patrocínio. Quem também não gostou nada disso foram os republicanos, afinal logo no ano seguinte é proclamada república e a monarquia acaba de vez no Brasil. O Marechal Floriano, inclusive, o segundo presidente do Brasil, acaba exilando José do Patrocínio na Amazônia e fechando o seu jornal. José do Patrocínio até retorna ao Rio de Janeiro em 1893, mas devido a esse seu posicionamento contra os republicanos, acaba vivendo com uma condição de financeira cada vez mais precária e morre em 29 de janeiro de 1905. Então é isso, se vocês gostaram, se inscrevam, ativam as notificações, continuem acompanhando e tem mais outro lado da história por aí. Valeu!